Você conhece a canção do ABC dos animais? Vamos cantar com Bob e o Trem! Ah, 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 alligator Ele é tão grande e verde Chacaré! B, 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 borboleta Ela é linda como uma rainha C, 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 a caterpillar Oh, vejam como rasteja tão lenta! É uma lagarta! D, 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 a dog! Cachorro! Vejam ele saltando nas patinhas É, é, é Um elefante Tem uma tromba enorme, enorme F, F, F A frog Um sapo Sua língua é tão grande e esticada G, 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 girafa Só consigo ver metade dela H, 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 H Um hipopótamo Pode estar deitado no rio todo dia I, 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 iguana Parece um pequeno dinossauro J, 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 J Um jaguar Ele tem mais de uma milha de manchas G, 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 G A kangaroo Vejam ele saltando por todo lado Canguru! Ele, ele, ele Um é a um Foi coroado Rei da selva M, M, M Um macaco Como ele adora as árvores N, N, N A newt Um tritão! Cuidado! Que ele vai espirrar! Oh, oh, oh An octopus Tem muitos tentáculos Tem sim Um polvo! P, P, P Um pinguim É tão divertida a forma como ele anda! Que, que, que Aquel Está sentada em cima de ovos Codorniz R, 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 R Rinoceronte É melhor ter cuidado com esse chifre! S, S, S A starfish Só pode ser encontrada no mar Estrela do mar! T, T, T Um tigre Acho que esse está ensonado! U, 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 U Um real Seus chifres São vistosos Vê, vê, vê A vulture Ele voa Tão alto Nos céus A putre WWW, a walrus, uma moça Como foi que cresceram seus dentes? She's, she's, she's an x-ray fish Quase que conseguimos ver por dentro dele Um peixe-raio-x Y, 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 a yak Acho que tem muito frio Y, Y, Z, 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 uma zebra Parece um cavalo listrado Essa foi a canção do ABC dos Animais Não foi divertido? Então volte novamente com Bob e o Trem! Oi, crianças! Querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo Adoro o sol Amarelo, amarelo Adoro o sol Roxo, roxo Adoro as uvas Roxo, roxo Adoro as uvas Branco, branco Branco, branco Adoro as nuvens Branco, branco Adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde Verde, verde Olhem para as árvores Verde, verde Olhem para as árvores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Vermelho, vermelho Olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Vamos numa viagem pela contagem dos números com o Bob e o trem? Sim! Ok! Entrem a bordo Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três 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 relógios velhos Tic-toc-tic Tic-toc-tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding-dong-ding Ding-dong-ding Quatro sinos velhos Cinco 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 carros novos Bip-bip-bip Bip-bip-bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete quenzanadinhos Uf, 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 uf Sete quenzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais! Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete cães anadinhos Sete cães anadinhos Sete cães anadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones socando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Isso foi muito divertido Você pode voltar a qualquer momento Pra viagem da contagem de números Vejam aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Quatro bebezinhos pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Um bebezinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de bebês pulando no colchão Oi crianças, vocês já viram as formas rolando? Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Quadradinhos e triângulos e círculos vão rolando Eles adoram rolar por todo o país Estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar E passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Ovais e retângulos e diamantes vão rolando Eles adoram rolar por todo o país Estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar E passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Corações e triângulos e triângulos e triângulos e estrelas vão rolando Eles adoram rolar por todo o país Estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar E passar um tempo divertido Isso não foi divertido? Até a próxima com o Bob e o Trem Oh Céus! É fim de semana! Um feriado! Vou me divertir tanto! Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis é fim de semana Um feriado Sábado e domingo Dias divertidos! Hoje é o dia para eu brincar Os meus livros vão ficar guardados Ver meus amigos Brincar ao sol Beber limonada E ter muita diversão Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis é fim de semana Um feriado Sábado e domingo Sábado e domingo Dias divertidos! De segunda a sexta Eu vou pra escola Faço todos meus deveres Fiel às regras Mas hoje é fim de semana Eu posso relaxar Sair com meus pais E comer muitos snacks Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Eu vou acordar e a Havana pronto pra brincar Todo dia é sábado Um, um, um feriado Cinco dias por semana são Dias úteis é fim de semana Outra vez Cinco dias por semana são Dias úteis é fim de semana Um feriado Sábado e domingo Dias divertidos!